Eita turma boa, iniciando o vídeo aqui ó, das bezerradas, olha a qualidade do gado, olha, gado cabeceira, tem umas nuviazinhas aqui, já a frenhazinha já a gente tá aqui, olha aqui ó, a qualidade do gado aqui, gado holandês com muita raça, aí tem genética mesmo, ó, daqui da região mesmo gente, olha Olha, beleza errada, só o ouro, tem um gado aqui ó, já tá uma bezerrada já a frenha já aí ó, gado diferenciado dos iguais viu, olha a obrada desse gado aqui gente, pra você que é mais exigente aí ó, só o ouro viu Olha, é uma bezerra pela outra, tudo no padrão sói de qualidade aí ó Olha aqui a partir de quanto aqui? A partir de 2.500 conto já tem animal aqui ó, só o ouro viu, tem umas nuviazinhas pra ele, olha aí gente ali ó Tem umas já solando aí, misturado ali gente, por causa dessas ali Olha essa nuvia vermelha ali ó Olha aqui gente, olha O corral é pequeno e a gente tá tentando mostrar em detalhes aí pra vocês, tá certo? Peço que deixe aquele joinha pra ajudar a gente aí, beleza pessoal? Essas bezerras aqui é do outro rapaz aqui gente Viu? O menino tá pedindo 2.300 As duas, as duas E olha aqui pessoal, chegando aqui ó Rapaz tá com uma garrotazinha aqui Boa diferenciada ó Boa de ombro Ajeitada mesmo aqui a obrada da garrota Negócio ó Dá pra dar uma comidazinha E já tem uma nuvia Meu patrão, a pedida é de quanto dela? 1.800 1.800 1.800 É Rapaz, eu não via Com 1.800 Não é? Olha aí gente, olha A 1.800 Tá aqui ó Dá de palete E olha aqui pessoal, aqui ó Que bezerrinha arrumada aqui ó Só o ouro Olha É a quanto um bezerrinho desse? Isso aqui dá um 1.300 1.300 Então a qualidade aí ó E a bezerra? A bezerra é a 8.600 A bezerra é a 8.600 Olha gente, é de graça Uma bezerra dessa daqui é uma pardazinha aí ó 8.600 8.600 8.600 Aqui ó E essas outras também entra no meio? Olha o que você escuta aqui gente, olha Desse jeitinho aqui Turma boa Olha quanto é meu patrão Eu não via dessa? Eu peço 2.300 2.300 nas duas 2.300 nas duas 2.300 nas duas É pra vender mesmo Deu uma baixada diferenciada O gado baixou demais Olha Essa daqui é uma golazinha gente Aqui ó Boa pra leite também O que com essa raça angola É um gado pra leite aí 2.300 Escuta aqui as duas Olha Boa de peito Vamos mostrar aqui pra vocês Em detalhe aqui Olha Peitariazinha muito boa aqui Olha aqui gente Aqui é uma bezerra Com muita raça 1.700 Conta A pedida do rapaz Olha Peitaria muito boa de peito Ainda tem aquele chorinho Tem um chorinho Tem um ajeitado Tem um ajeitado Olha aqui gente A qualidade aqui E aqui o rapaz Tá com aqui ó É uma bezerra também É duas bezerra Quanto é essas bezerra? 2.600 2.600 Pessoal aí ó A 800 reais A pedida do rapaz E aqui tá chovido aqui Mas o gado tá abaixando É Tá abaixando Tá abaixando muito O Quem vier a copar Saber fazer a compra Comprar um gado no preço Comprar com preço E escapa Pra levar Com um gado bom Topado Olha aí gente Aqui ó E ó Aqui ele tá acontecendo Mais aqui E esse boi aqui A quanta? Esse boi é 1.200 1.200 1.200 conto Pessoal Um boi aí ó Muito boi E essa outra bezerra? 1.300 1.300 1.300 aí pessoal Uma bezerrazinha aí ó Ajeitado Olha aqui pessoal Aqui ó Mais outros gado daqui E esse gado daqui É do nosso amigo Ita Caba testado do gado 2 meses 2 meses pra ele Já tá palavrado Já tá palavrado Aquela ali já Sai fora do começo Só esperando o menino chegar Pra Oitê essa aqui que tá 4.500 4.500 É 5.500 Mas são Um gato bom viu 5.500 Mais ajeitado né Eita Olha aí ó Boa de peito também É um gato em ponto de tomacria aí gente Aí ó Fechada ali em papel Oi Ita Tu acha que com essa chuva que deu A tomo já tá mais animada? Tá Deu uma Deu uma esquentada mais né Pelo menos Pelo menos Ninguém sabe se o preço O preço do gado tu sobe não Mais o preço do seu animado Porque vai criar um pastinho né Vai criar um pastinho Quem tem dá uma segurada também Quem tá com vontade de comprar Compra também né Desse jeito Olha Quer deixar o contato? Desse jeito Tá até 9.647 9.640 Falar com o Ita Falar com o nosso amigo Ita Caba testado e aprovado Ó pessoal aqui Mais um gado Olha só essa gessa Viu? É o gado cabeceira Um gado diferenciado dos iguais Vem aí ó Não é desmerecendo os animais de ninguém não Mas assim pessoal Hoje Na feira de hoje Esse foi o melhor gado que chegou hoje aqui viu? Olha só a padronização desse gado Gado Com muita lava Com muita raça Olha lá a qualidade Olha Você que gosta de Coisa boa Gado Tem delas aqui com o preço confirmado Aqui viu gente Gado com o preço confirmado Viu? Não é todas não Mas tem 6 É 6 é? Tem 6 Com o preço confirmado Vem patrãozinho Esse gado Que tá com o preço confirmado É a quanto? A 4.000 A 4.000 É Um gado com muita raça Com muita genética Gente aí A gente vai mostrar aqui No caso dessas maiores aqui Olha só o gado daqui Essa daqui pessoal Lavrada Essa 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 aqui ó Olha aqui ó E olha só essa daqui ó Um gado diferenciado Com o preço confirmado A 4.000 reais a pedida Viu? Essa outra também tá Essa daqui gente ó Pra completar Pra completar as 6 Pra completar as 6 Ó Quer deixar o contato? Isso Manda logo 7996 705645 O gado diferenciado dos igual Só liga se você tiver interesse Olha só aqui ó É um gado todo comprido Um gado que vai dar umas vacas Bem feitas aí Uma vaca Um gado todo largo Viu? Ó Cuida cuida gente Vem pra cá Vem pro luxo Quem quer coisa E a 3.000 vai o lote com as 15 Eita Agora Quem é que num negócio gente Com gado desse daqui Dá uma quebrada de mil conto Dentro do Comprando as 15 Cai mil conto aí ó Mil conto das que tão prensa Cai 6 mil conto no negócio Nesse caso é Tem que pôr do lote todo É isso? Levando o lote todo Cai 6 mil conto do negócio E aí? Aqui é no canal do Simão Pé Coelho Gente Aqui eu Eu gosto de fazer assim Caçar pessoas Que ele dê a oportunidade Pra vocês Que são seguidores Pra mim Turma boa Olha aqui A bezerrada do rapaz Olha aqui a cota Essas bezerras A 2 mil A 2 mil conto a pedida Gente Aqui olha Tem preço de vender Tem preço de vender E aí é um gado ajeitado É bezerra muito boa Tem duas garrotas Aqui e duas vacas Duas garrotas E duas nuvias Boa de peito Olha essas vaquinhas Agora Essa nuvias aqui é 3,200 3,200 Tá sem bezerra? Tá sem bezerra Mas ela tá dando quanto de leite? Ela tá De 12 e 13 De 12 e 13 Gente Tá aqui A gente tem que ficar ligeiro E aqui pessoal Estamos com uma bezerrada aqui Muita bezerra Aqui na feira E aqui a partir de quanto? 2 mil A partir de 2 mil Já tem animal aqui Já gente Manda um abraço Para nosso amigo Toi Cabral Viu lá no Saloá Acaba testado e aprovado Tem as nuvias aí Que nuvias ajeitadas aí Gente Essas nuvias tem bezerro não? Não Tem bezerro não Mas já tá Pertinho né Olha aqui a qualidade aí O gado todo ajeitado aí Tá aí Cerrada lavada Com muita raça Muita pé de uble É um gado bom Pessoal Gado topado aí Gado cabeceiro Gado qualidade aí Esse é pra vocês verem aí Gado diferenciado Dos igual A 2 e 100 Turma boa Essa é a feira de Capoeira De Pernambuco Viu Peço a vocês Que vão acompanhando a gente Em outras plataformas aí Olha O gado que eu queria Que ficasse mesmo aqui Vão acompanhando a gente Em outras plataformas aí Que a gente vai tá por lá Certo? E a gente agradece De coração aí A todos vocês Aqui é Boa e barata Turma boa Olha De 1.300 Quanto Você já leva Boi na lora Aqui Olha Desse jeito aqui De 1.300 Quanto Aqui O gado Bezerrada Boa Só o ouro Viu É só vocês Que acompanham aí A gente Em outras plataformas aí E vejam aí O gado aí De 1.300 Conta aqui A pedida Viu Se apertar o homem Ainda cai Uma coisinha Viu Ainda cai De preço Aqui Olha O gado diferenciado É uma pedida Boa Pedida Acessiva Pra qualquer Pessoa Viu Desse jeito Primeiro Senhores Tô Tô Obrigado.